Voltamos com o Tribune Independente Direto de Brasília Estamos ao vivo em rede, hoje recebendo o deputado Eduardo da Fonte do PP de Pernambuco O assunto é a redução da tarifa na conta de energia a partir de 2013 Gostaria de agradecer em nome da bancada a todos os telespectadores que tem enviado suas perguntas Por fax, por e-mail, Twitter Vou fazer três rapidinhas com o senhor aqui Adalto Barreto, do Recife, Pernambuco, lá da sua terra Depois de tudo resolvido, haverá punição para as empresas que não cumprem um acordo As distribuidoras, o senhor já falou isso anteriormente Gostaria de deixar a sua palavra Vamos por etapa Vamos primeiro exigir a devolução do que foi pago a mais na conta de luz Mas o Código Consumidor é claro Quando há má fé por parte do fornecedor do serviço Ele tem que devolver em dobro Então eu tenho certeza que as entidades de defesa do consumidor Irão buscar esse pagamento em dobro para todos os consumidores brasileiros O Ariqueiroz de Avaré, São Paulo, interior O país está preparado para uma grande alta de consumo? Eu até complemento a pergunta dele A respeito, como o senhor falou, tem a linha de transmissão O sistema todo interligado Então quando há consumo demais No Nordeste, por exemplo, o Sul passa para lá Mas numa Copa do Mundo, por exemplo, nós teremos 12 cidades-sede E bem distribuídas O Brasil hoje não tem problema nenhum Na geração da energia elétrica Pelo contrário, boa parte hoje das termoelétricas estão desligadas E o consumidor brasileiro paga como se ela estivesse ligada Ou seja, o Brasil hoje, numa boa parte da sua conta de luz Está pagando a energia de termoelétrica a gás e a óleo Mas na verdade está usando energia de hidrelétrica Que é bem mais barata Então não tem problema nenhum em relação a se houver aumento de consumo Uma última, antes de passar para a Denise, que ela tem uma pergunta para o Twitter O Carlos Fioramante, lá de São José do Rio Preto, São Paulo Ele pergunta como é feito o cálculo do ICMS Que é o Imposto Estadual, sobre a conta de energia Lembrando, nós estávamos discutindo aqui no intervalo A presidente Dilma tomou essa iniciativa de reduzir Tirar os impostos federais Mas nenhum governador anunciou a redução do ICMS em cima da conta de luz Isso é uma questão importante, onde a população deve se mobilizar nos estados Para pedir uma redução também no valor do ICMS E, sem dúvida, o ICMS é cobrado no efeito cascata Ou seja, é cobrado em cima dos encargos, é cobrado em cima dos impostos E aí vira um efeito cascata, onerando bastante também a conta de luz Mas eu tenho certeza que os governadores irão ter também a sensibilidade De rever as alíquotas do ICMS Onde nós também temos um projeto já Que foi, inclusive, aprovado na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados Onde isenta do ICMS os consumidores de baixa renda É uma questão também importante a gente levar em consideração Esses consumidores de baixa renda que já são tão sacrificados E que não podem pagar mais impostos na sua conta de luz Aqui, Roseli de Oliveira, no Twitter Ela parabeniza a Rede Vida pela escolha da pauta do programa E disse que foi uma questão de coragem trazer esse assunto Justamente no dia em que a presidente Dilma Rousseff Anuncia tantos benefícios A gente está mostrando que são bons, mas ainda tem muita coisa errada Falando isso, o senhor, mudando um pouquinho de assunto O senhor é também corregidor da Câmara dos Deputados Que é a pessoa que analisa o comportamento dos próprios parlamentares Como é que vai ficar a sua posição, a posição da corregidoria Em relação ao deputado João Paulo Cunha Que já foi condenado no Supremo Tribunal Federal No processo do Mensalão E eu acrescento, perdão, Denise Também a questão do deputado Carlos Alberto Leréa Que é um membro investigado pela CPI do Cachoeira Então é um caso também que deve interessar a corregidoria Sem dúvida Por parte do processo do deputado João Paulo Cunha Nós vamos aguardar que seja proferida a sentença Pelo Supremo Tribunal Federal Para cumprir rigorosamente o que está na Constituição Em relação ao deputado Leréa Nós criamos na corregidoria uma comissão de sindicância Composta por cinco parlamentares Onde já foi votado na comissão de sindicância O relatório do deputado Jerônimo Gerga Onde encaminha o deputado Leréa ao Conselho de Ética Estamos só aguardando a reunião da mesa diretora da Câmara Que temos que submeter esse relatório Para que seja aprovado Para aí sim sair uma representação da mesa diretora da Câmara Para o Conselho de Ética O senhor acredita que João Paulo pode mesmo perder o mandato? Eu não posso emitir uma opinião Antes que seja proferida a sentença Na corregidoria nós estamos seguindo rigorosamente A Constituição e o regimento da Casa E é isso que iremos fazer assim que for proferida a sentença Agora o senhor também já sofreu um acidente grave Mudando um pouquinho de assunto Quando já tem alguns anos O senhor acredita em Deus? Porque o senhor aquele acidente foi um acidente aéreo Que foi grave Se o senhor pudesse relatar aqui por nós Muito, eu gostaria Eu agradeço a Deus todos os momentos da minha vida Ele me deu uma grande oportunidade Eu sofri um acidente onde um avião King E caiu Se aproximando do aeroporto Recife E Deus me deu a oportunidade de me levantar e sair andando desse acidente Não tive sequelas nenhuma Vinha do Piauí O aniversário de um parlamentar amigo Peguei uma carona no avião Mas graças a Deus ele me deu essa oportunidade E eu agradeço todos os minutos da minha vida A Deus por estar aqui hoje Neste momento Em todos os momentos da minha vida Deputado Gostaria só de retomar aqui a questão Antes de nós voltarmos à política Que é essencial A questão da energia Só uma pergunta interessante Que acabou de chegar do Ivan Ferreira De São Paulo, capital Devemos rever também as contas de água e telefone Que são caras São duas questões importantíssimas Hoje o Brasil tem no sistema de telefonia Um péssimo serviço Uma tarifa também caríssima Quando a gente compara as tarifas cobradas Nos Estados Unidos, na Europa Em relação às nossas tarifas hoje aqui no Brasil São tarifas cinco, seis vezes maiores do que dos outros países É uma questão que já está sendo levantada na Câmara dos Deputados Tem inclusive um pedido de uma CPI da telefonia Onde também aguarda a fila Para que seja instalada E iremos discutir essa questão A questão da água também é outra questão Que vem complicando bastante O preço da água vem subindo muito O serviço cada vez É um serviço que deixa a desejar Com interrupções de às vezes dois, três dias Mas que nós temos que acompanhar também E cobrar Porque hoje a maioria das distribuidoras de água Ainda estão sendo prestadas por parte dos Estados Nós estamos acompanhando isso atentamente em Pernambuco E eu tenho certeza que outros parlamentares Estão acompanhando os seus Estados Mas são duas questões que o Brasil também tem que colocar na pauta de discussão São serviços de necessidade básica A água é um bem que todos têm que ter acesso E que tem que ter um serviço bem prestado Então é outra pauta que a gente tem que trazer Tem que discutir Tem que saber por que ainda temos um serviço tão ruim Como fornecimento de água no nosso país Aqui tem mais uma pergunta no Twitter Qual a diferença Emerson Costa quer saber Que ele sempre participa muito do nosso programa Qual a diferença de prerrogativas entre a Comissão de Ética e a Corregedoria? A Corregedoria é uma instância Onde é analisado se há indícios ou não de quebra de decoro Quando há indícios de quebra de decoro A Corregedoria submete a mesa diretora da Câmara dos Deputados Para que seja votado pelos demais membros da mesa E encaminhado ao Conselho de Ética ou não E aí o Conselho de Ética faz uma votação Aí o Conselho de Ética faz uma investigação Se aprofundando mais E remete No meu relator No meu relator Faz a investigação Coloca em votação no Conselho E depois remete ao plenário Para o plenário voto Pela perda do mandato ou não São três instâncias A instância da Corregedoria Que é só para analisar se há indícios de quebra de decoro ou não Depois o Conselho de Ética Que aí sim faz uma investigação mais aprofundada E depois submete ou não ao plenário Para a votação no Conselho A votação é aberta É aberta E no plenário é secreto Quando é que o Congresso vai acabar com a sua história de votação De voto secreto Para efeito de perda de mandato No Senado já foi votado E já está remetendo para a Câmara Eu acho que isso rapidamente Será votado na Câmara Mas já tem um tempo O que é importante é essa transparência Não tem por que ser voto secreto Uma questão assim Que quando chega ao plenário É uma questão de importância muito grande Então eu tenho certeza que a Câmara rapidamente irá votar Para quebrar esse voto secreto O senhor não acha que a questão do voto secreto especificamente É a questão principal da falta de transparência A existência dessa prerrogativa é que impede que os parlamentares Principalmente na Câmara Sejam punidos O senhor não acha que essa é uma questão fundamental na Câmara? Veja, a Câmara tem evoluído bastante E temos procurado modernizar o sistema permanentemente É uma questão que eu acredito que foi votada no Senado Então logo seja votada na Câmara Nós votamos no final de 2010 a lei da ficha limpa Que foi uma lei que deu mais transparência Mostrou ao país a importância dessa transparência E que vários políticos ficaram impossibilitados de disputar mandato Tanto que agora a gente está vendo ela em vigor Na eleição de prefeito e vereadores E também no benefício que está fazendo ao país Tenho certeza que a Câmara irá evoluir também Com outras questões Para que possamos dar cada vez mais transparência E segurança ao povo brasileiro Do trabalho que realizamos aqui na Câmara dos Deputados Deputado, o MP Federal De acordo com o relatório da CPI que o senhor presidiu Relatada também pelo deputado Alexandre Santos Ele abriu 60 processos Se viu processos na questão da tarifa de energia O que nós podemos esperar daqui para frente Depois desse anúncio da presidente Dilma Rousseff A respeito dos governadores Como o cidadão pode tomar a iniciativa de cobrar os seus governadores Quer dizer, a que órgãos eles podem recorrer Para a redução do ICMS na conta de luz Não basta só o governo federal É importante que haja uma mobilização da população Para que cobre o comprometimento dos governadores Em relação a essa questão Tenho certeza que desonerar a conta de luz É um ganho importante Tanto para o Estado, para a União Como para os consumidores Os levantamentos da Fundação Getúlio Vargas mostram isso Mostram que quando a gente reduz as alíquotas Há um aumento na arrecadação Então nós temos que mostrar isso aos governantes Para que eles possam ter essa iniciativa Que hoje a nossa presidenta da República teve Que com certeza será um passo importantíssimo para o nosso país Mas o cidadão ele tem que cobrar o quem? O prefeito, para o prefeito cobrar o deputado estadual O deputado estadual pressionar o governador É importante que a população cobre a todos Mas a decisão é do governador Quem pode mandar o projeto para a Assembleia Para a redução da alíquota de ICMS é o governador E isso eu tenho certeza que vários governadores Terão a oportunidade de tomar essa iniciativa Como a presidenta Dilma Rousseff tomou hoje É importante a gente poder ter uma energia elétrica De um preço mais justo, um preço menos caro Para que o nosso país possa crescer A gente tem que levar em consideração Que hoje várias indústrias estavam deixando de se instalar no nosso país Para procurar outros países Inclusive do Mercosul Que tem uma conta de luz bem mais barata A gente perdeu competitividade na indústria A gente perdeu o poder aquisitivo do consumidor Então hoje é um dia importantíssimo para o nosso país Na questão das tarifas da energia elétrica A presidenta da república Ela deu um passo importante Um passo de coragem Um passo onde ela demonstrou Que ela se preocupa com a população Que ela se preocupa com a renda familiar do povo brasileiro E que com certeza irá tomar Irá dar outros passos Buscando sempre fazer com que a nossa conta de luz Não suba como sumiu nos últimos 10 anos Agora o senhor acredita que os governadores Podem mesmo adotar essa redução de ICMS Porque se a gente levar em conta O ICMS é praticamente ali a última coisa que é calculada Porque todos esses penduricalhos Alguns que a presidente Dilma até tirou agora da conta de luz Eles já incidiam O ICMS era calculado também Com, depois que, junto com os penduricalhos Eles entravam ali a conta O quanto o consumidor gastou Aí veio os penduricalhos Depois soma-se tudo para calcular o ICMS Ou seja, o ICMS já vai dar uma caída aí na arrecadação Embora o percentual não seja reduzido A senhora acredita que já que os governadores vão perder ali um pouco de receita Eles não vão, eles vão ainda abrir mão de arrecadação? Eu não acredito que os estados percam receita Mesmo porque essa redução na conta de luz Consequentemente, essa arrecadação que será diminuída no ICMS Ela irá gerar mais ICMS em outros produtos Então, de acordo com esse estudo aqui E também eles vão pagar menos conta de luz No caso mesmo Exatamente, vão ter uma redução nas suas próprias contas E vão ter também ganho na receita de ICMS e outros produtos Porque o consumidor que deixa de pagar aqueles 70 reais Passa a pagar 50, tem esses 20 a mais Ele vai pegar esses 20 reais a mais Ele vai fazer uma feira melhor Então vai ter uma arrecadação nos alimentos Ele vai fazer um passeio com sua família no final de semana Então esses valores vão ser sim arrecadados de outra forma É isso que mostra esse estudo que nós temos aqui Onde cada 9 bilhões, se você tem uma ideia A menos na arrecadação de impostos na conta de luz Geram 13 bilhões de arrecadação em outros segmentos Mas que vão para o cofre do governo Esse dinheiro circula de uma forma muito mais prática E volta mais para a arrecadação do Estado Deputado, o senhor falou agora há pouco Dos problemas envolvendo as agências reguladoras Na área de energia Sabe-se também que existem problemas na área de telefonia Há pouco tempo Na área de petróleo De petróleo, enfim A Anatel foi acusada de leniência Porque levou muito tempo para agir diante das reclamações O senhor não acha que tem que haver uma reforma No modelo de operação das agências reguladoras em todos os níveis? Sem dúvida alguma As agências precisam primeiro De estruturas adequadas Para fazerem essas fiscalizações E precisam também Trabalharem buscando o equilíbrio do mercado O senhor não acha, perdão Que elas já têm estruturas suficientes para trabalhar Isso não é o grande problema delas? A gente escuta também o lado das agências Mas o que eu vejo principalmente Não é falta de estrutura O que a gente vê principalmente É a falta de uma política efetiva Para regular o mercado A agência às vezes Deixa de cumprir o seu papel de agência reguladora E passa a cumprir um papel de agência a serviço De certos setores Isso é que é importante A fiscalização permanente Tanto da Câmara dos Deputados Tanto do Ministério Público Federal Quanto dos órgãos de fiscalização Ministério Público Federal Então de fiscalização o senhor já foi membro da Comissão de Minas e Energia Da Câmara, né? O senhor ainda é? Não Porque agora a senhora é corredora Aí não pode Não posso Não posso Mas quando o senhor foi A Folha de São Paulo publicou recentemente Que dados sigilosos da ANP Um ex-funcionário Entrou na agência Teve acesso a dados sigilosos E a Comissão de Minas e Energia Não fez nada Ou seja, não falta bem aí Uma atuação maior Dos órgãos de controle Da Câmara Do Senado E até do próprio governo federal Para evitar que Ações desse tipo aconteçam? A Câmara tem contribuído bastante No que se diz respeito a fiscalizar as agências reguladoras Sempre pode passar alguma questão Mas o governo é que tem a prerrogativa De fiscalizar e cobrar os resultados da agência A Câmara tem emprestado grandes serviços nessa questão Mas nós temos que permanentemente buscar respostas E cobrar também que os culpados Sejam questionados E que cumpram o que determina a lei Deputado, infelizmente o nosso tempo Está chegando ao fim do programa de hoje O Tribunal Independente Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui Agradecer o senhor ter aceitado o convite da Denise Eu queria só fazer aqui uma pergunta rápida Uma última Bem uma pergunta Mas é um comentário de Roseli de Oliveira Ela diz Falta esclarecer que a responsável Pelo aumento abusivo Nesses dois anos Foi então ministra de Minas e Energia Depois gerente do governo É o que ela está dizendo O senhor concorda? Não De forma alguma Essa culpa não é Da atual presidente da república Pelo contrário Isso foi uma política de privatização Do então presidente Fernando Henrique Cardoso Há 15 anos atrás 16 anos atrás Que colocou essas regras E essas regras foram As que levaram esses aumentos absurdos E hoje A presidenta da república Corrige Mas ele não conseguiu Concluir o processo de privatização Ele não conseguiu fazer a privatização No setor Mas ele criou as regras Para privatizar E criou o sistema De aumento Mas o que prejudicou bastante O Brasil nessa questão Foi justamente o apagão A falta de planejamento Para fornecer Para o fornecimento de energia elétrica Foi o que levou o Brasil A subir tanto a sua conta de luz Sendo prejudicado pela falta de planejamento E também pela especulação do mercado Onde tudo colocava a culpa no apagão E fazia com que Criassem térmicas A óleo, a gás E essas térmicas Na verdade Nunca foram ligadas Prejudicando o setor Como um todo Mas a especulação Tem uma grande contribuição Que prejudicou bastante O preço da energia elétrica No nosso país Deputado O senhor foi muito bem-vindo aqui hoje A sua presença foi muito oportuna Obrigado por agradecer Agradeço por aceitar o nosso convite Convite da Denise E saiba que o seu trabalho Sem sombra de dúvida Junto ao relator Alexandre Santos Na CPI Gerou resultados hoje Ajudou muito o governo E a dar espaço importante Para a redução da tarefa de energia elétrica Parabéns Eu gostaria de agradecer a você Leandro A Vinícius e a Denise Pela oportunidade De podermos estar aqui discutindo Um tema tão importante Para a vida do povo brasileiro A questão das tarifas de energia elétrica É uma questão hoje fundamental Para o nosso país Tanto para o desenvolvimento Para o crescimento Para a questão do setor produtivo Quando principalmente No setor da renda familiar Do nosso povo Tenho certeza que o Brasil Hoje vive um novo momento Gostaria de parabenizar A Presidenta da República Pela iniciativa Hoje nós demos um grande passo Para que o Brasil Não pague mais essa tarifa Tão cara como pagou Nos últimos anos E agradecer também a Deus Por esta oportunidade E este momento Tão importante Nas nossas vidas Meu muito obrigado E que Deus abençoe a todos Nós que agradecemos Obrigado Denise Otemburg Obrigado Vinícius Tavares Obrigado Obrigado a você telespectador Até o próximo programa Obrigado 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 Obrigado